Olá! Muitos de vocês provavelmente já devem me conhecer por aí na vida Como geek, roqueira, otaku, artista anônima, entre outras mais E principalmente no canal Leonardo Abrantes, que é o meu pai Bom, ainda me falta elaborar algumas coisinhas Como trilha sonora e efeitos de som, intro e créditos finais Lembrando também que eu estou na reta final da minha gravidez Então eu lhes peço por favor, paciência Porque nem tudo é de um dia para o outro O canal é voltado para entretenimento em geral Vai apresentar curiosidades de temas variados Com uma leve dose da minha vida pra vocês Sim, eu decidi mostrar um pouquinho da minha vida pra vocês Tudo o que eu já vivi no Brasil e vivo hoje na Colômbia Isso mesmo! Aquela Colômbia maravilhosa que botou pra rachar o lombo do Neymar Na Copa de 2014 Porra, se lembra? E quase 3 anos depois Adivinha onde a doida aqui foi amarrar o jumento? O ironia do destino Ficaram curiosos? Então, se inscrevam no canal Liquem no sininho E me sigam nas redes sociais Pra vocês não ficarem por fora de nada Dá um like pra ajudar na divulgação E vencer um fã-clube Meu nome é Roxane Abrams Muito prazer Beijos Tchau Tchau